E sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo discutindo alguns modismos econômicos comuns da esquerda. Ao contrário do que sugere o título desse vídeo, que vai ser Calvonomics. Que é para começar realmente uma série, uma série que eu não quero me estender demais, mas eu vou começar a simplesmente apontar alguns argumentos aí. De alguns tutubers que o título do vídeo já deve ser bem sugestivo, que tem pouca telha, mas brincadeiras à parte. Que estão na moda aí nos youtubers de esquerda. E mostrar o quão problemáticas são essas visões. Eu não estou aqui para fazer um papel de, por exemplo, colocar no título refutando os modismos econômicos da esquerda. Na verdade eu coloquei até questão de discutindo. Porque a gente não pode partir do pressuposto que as coisas estão erradas. Mas quando você já tem mais um tempo de leitura, você já tem um certo tempo de estudo, você acaba percebendo alguns problemas de raciocínio e tudo mais. Então eu levantei alguns pontos, como uma suma contra os esquerdios. Elencando algumas coisas que são levantadas por esses caras no YouTube afora. E a minha devida síntese das respostas de coisas que eu até já falei em mais detalhes aqui no canal. Mas como é uma suma, eu tentei ser o máximo sintético, o máximo sucinto para falar dessas coisas. Algumas coisas eu não fui capaz de ser tão sucinto. Algumas coisas foram em um parágrafo e outras me deu mais de uma página. Então aqui eu tenho 11 páginas de coisas que eu fui levantando. Eu mandei para outro grupo de amigos. É claro que eu não vou esgotar a totalidade das coisas que a gente tem para discutir aqui. Ou eu vou levantar todos os pontos que eu já levantei anteriormente. Foi mais um negócio de bate-pronto. E simplesmente elencando as coisas que mais vinham na minha cabeça naquele determinado momento. Então eu vou pegar aqui um formato de itens. Então não vão ter muitos gráficos aqui. Mas eu já separei aqui uma página de um livro do Rezuz Huerta de Souto. Que eu já tinha levantado antes em alguns outros vídeos e lives. E um gráfico, se não me engano, era a evolução da arrecadação. No Brasil eu não lembro. Era da arrecadação propriamente dita. Para fazer uma análise de série temporal, comparativa. E não só pegar os valores absolutos e falar. Nossa, olha que valor alto. Enfim. Mais entender comparativamente com os anos anteriores. Com a progressão, claro. Eu não fiz uma análise muito aprofundada em relação ao resto do mundo. Mas a tributação ao redor do mundo, ela evoluiu bastante. Ela cresceu bastante. Então o Brasil está junto com essa tendência mundial de aumento de impostos. Que é justamente para conversar sobre uma coisa que o Ian Neves fala uma hora. Sobre a questão dos... Não ser necessário para o Estado financiamento através de impostos. Tá bom? Mas vamos lá. Então vamos lá. Cavonômicos 1. Discutindo os modismos econômicos da esquerda. Primeiro ponto. O Estado que emite sua própria moeda não quebra. Porque não possui a limitação financeira das famílias. Esta é uma confusão da teoria monetária moderna. De que restrições orçamentárias são meras restrições financeiras. Bem. Não é esse o caso. Mas é justamente a restrição dos bens e serviços disponíveis para serem comprados. Com essa determinada soma monetária. Os preços relativos sobem com o aumento da moeda em circulação. Pois os fatores de produção são insuficientes para suprir esta demanda nova. Que basicamente se desloca através da criação de meio de troca. Visto que esse crédito governamental não materializa fatores de produção adicionais. O fato de você ter mais crédito no mercado não significa que você tem mais bens para serem comprados. Mas que você pode aumentar a sua demanda no mesmo estoque de bens e serviços disponíveis. E no mesmo estoque de fatores de produção. Até porque a produção. E isso é um dos pontos fundamentais da teoria austríaca do capital. Que como eu sempre falo está em acordo com a lei da conservação das massas da química. A lei de Lavoisier. Que é que a produção não é criar matérias novas. Você não cria matéria ex nihilo. Claro. Você consegue manipular mais matéria conforme você tem mais tecnologia. Mas ainda é a mesma matéria do mundo. Na natureza a matéria não se cria não se perde. Apenas se transforma. Certo. De maneira tanto mecânica quanto química. Beleza. O estado é responsável pelas maiores inovações da humanidade. Essa daqui o André Roncalha né. O vulgo rongalissa né. O vulgo rongalissa o calvo. Adora. Pois muitas delas fizeram uso da tecnologia desenvolvida para fins militares. Aí tem né. Ele sempre cita aí o livro da Mariana Matsucato. Estado empreendedor né. Os jovens desenvolvimentistas gostam bastante disso. Na minha faculdade também. Tem inclusive um desenvolvimentista que é brother meu. Ele até vai fazer um TCC sobre o estado empreendedor da Mariana Matsucato. A outra vai fazer um TCC sobre o papel do investimento público e das indústrias estatais. No crescimento econômico. Enfim né. Sossagem né. Mas enfim. Isso daqui é uma das coisas que ela fala né. Esse pensamento se baseia no livro de Mariana Matsucato. Que reivindica para o estado as conquistas do mercado. Como por exemplo no caso do iPhone. No contexto estadunidense né. No contexto norte-americano. Os autores Deidre McCloskey e Alberto Mingart. Analisaram os argumentos de Matsucato. E perceberam que houve uma compulsão entre as tecnologias militares primitivas. O desenvolvimento criativo dessas tecnologias em novas aplicações. Por empreendedores. Conforme nos ensina a teoria da escolha pública. Não possui uma estrutura de incentivos dentro do setor público. Adequada à inovação. Pois sua receita é unilateral. E não depende da necessidade. Da satisfação de necessidades dos consumidores. Sem contar que o interesse último dos agentes públicos. É justamente a reeleição. É justamente se manter com poder. E obter o máximo de satisfação possível né. A gente tem que notar também que existem essas falhas humanas. E que tanto os agentes do mercado. Quanto os agentes do estado. Predomina o interesse próprio né. E tem outros problemas também. Por exemplo no caso do Brasil. Quanto mais você tem centralização. Menos federalismo. É. Centralização. Burocracia. Para organizar né. Justamente. Essa complexidade. É. Você tem esses entraves. Você tem. Essa. Dificuldade realmente. Em se adaptar a mudanças. Né. 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 Aparado. O burocrático. Né. 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 Você não está contando com recursos próprios. Os mais recursos da sociedade. Recursos de outras pessoas. Vale. É. Vale notar que o desenvolvimento de um conhecimento tácito no mercado. Também nos leva a crer que a engenharia e a evolução qualitativa dos bens produzidos. Não implica. Necessariamente. Em conhecimento científico aplicado. Né. Assim como por exemplo. Você estudar a física. De uma bola. De. De basquete né. Como que ela faz para chegar até uma cesta. Não vai te tornar um bom jogador de basquete. Assim como você entender as necessidades dos consumidores. As mudanças qualitativas na mercadoria. E até um conhecimento que não necessariamente um conhecimento explícito da ciência natural. Mas o conhecimento de experiências acumuladas. Te leva a se adaptar melhor. Do que você ter o conhecimento. O conhecimento aplicado. Que não se. De certa forma o geral ele vai explicar. O específico. Mas dentro dos fenômenos do mercado existem outras considerações. Não apenas. As. Qualidades no termo de ciência natural. Daquele produto. Que vai ser direcionado aos consumidores. Então engenharia. Que é feita no processo de mercado. Não necessariamente implica em conhecimento científico aplicado. Segundo a Deidre Markovsky. É interessante que as pessoas descoladas da esquerda. Jamais pensariam confiar a um burocrata. A próxima inovação musical. Do seu gênero musical preferido. Isso daqui também é um. É uma. Provocação que a Deidre Markovsky faz né. Mas tendem a acreditar que o investimento do estado para fins destrutivos. Ah tá. Isso daqui eu dei uma mega resumida no que ela falou né. Mas eles tendem a acreditar que o investimento do estado. Para fins destrutivos né. Porque sempre falam da. No contexto dos Estados Unidos. Sempre falam do projeto Manhattan. Da bomba tolmica etc. Seria analogamente eficiente na produção cooperativa. Que diferem essencialmente na estrutura de incentivos né. Que também entra aqui uma questão de desconhecimento de economia institucional né. Porque economia institucional. Realmente fala do. Da estrutura de incentivos definidas pelas instituições. Pelas regras do jogo né. Quais investimentos devem ser mantidos. Quais deles implicarão em alguma aplicação disruptiva na indústria. Se não levarmos em consideração as falhas de governo. A incerteza genuína tá não probabilística. No processo de descoberta empresarial. De um conhecimento nem sequer concebível no atual nível de acúmulo de experiências. E outras questões de complexidade econômica né. Muito disso a gente discute em processo de mercado né. Nas várias visões concorrentes. Que muitas vezes se complementam. Cairemos em um discurso genérico de confirmação de viés. Como de Matsukato e do nosso amigo Cal. A origem da moeda ó. Antes que vocês falem que é. Uma. Um ad homenem né. Isso não. Meu argumento não depende. Logicamente né. Dessa zoeirinha tá. Lógico que eu tô sendo cuzão com o rongalissa. Mas. É porque o Jakur engage. Eu vi ele falando né. Tanta coisa. Que tem. Pura retórica. E que você vai analisar o negócio a fundo. E você vê que não se sustenta. Tá bom. É. É. E é complicado cara. Porque mano. Se esses caras. Se esses caras. Tem. Um. Doutorado. Em ciências econômicas. Isso é uma coisa que me motiva. Eu falo porra. Mas também. Ao mesmo tempo. Me faz pensar. Caramba cara. No Brasil. Pelo menos no Brasil. O diploma não vale nada. Impressionante cara. Como que o cara se forma em economia. Mais uma vez. Faz. Aula de micro economia. Várias vezes. Tem umas groselhas. Que ele fala que assim. Não tem. Um mínimo de cabimento. Mas tudo bem. É isso que a ideologia faz com a cabeça da pessoa né. Não é análise imparcial. É sempre querendo confirmar o próprio viés né. E depois vai acusar. Quem defende o livre mercado de fazer isso. Impressionante. Mas enfim. Voltando a argumentos né. E não. Apenas gente de velho. Com. Com esses modismos do momento né. A origem da moeda no escambo. É um mito né. Esse é o terceiro ponto. David Grabber. Revoltou a teoria de Smith Menger. E até mesmo Marx da origem da moeda. Aqui eu vou focar na crítica do Selgin. Ao David Grabber tá. Mas não. Existem várias outras. Né. É. De outros autores. Inclusive alguns marxistas. Que também. Como o próprio Marx era ricardiano. Defendia a teoria ricardiana da moeda. E da origem da moeda. Naturalmente vão discordar né. Então. Não se esgota no Selgin. Eu sei que não se esgota no Selgin. Mas vou falar do Selgin. Especificamente porque. Foi a que. Eu tive acesso. Que eu mais gostei. Até o presente momento tá. Mas eu sei que existem. Outras críticas a David Grabber tá. Mas enfim. David Grabber refutou. Teoricamente né. A teoria de Smith Menger. E até mesmo Marx da origem da moeda. Mostrando que a evidência antropológica. Apontava para um sistema de crédito primitivo. E faltava a evidência antropológica né. Para um sistema de escambo. Que evoluiu. Para um sistema de troca indireta. Muito bem. George Selgin respondeu o livro de Grabber. Mostrando que seus argumentos partiam dos espantagens de Adam Smith. Porque o Adam Smith. Considerava a economia de presentes que ele falava. Mas para pessoas desconhecidas. Aquilo não tinha tanto valor né. Quanto para amigos e familiares. Além de fazer uso de unidades de conta de moeda mercadoria ao longo do livro. Isso daí foi uma observação minha. Porque eu peguei o PDF. E esquimei o livro. Procurando. O sistema de contabilidade que ele usava. E. Ironicamente. Ele caiu na necessidade de utilizar. Uma forma de mensuração. Um meio de troca. Mesmo que uma moeda mercadoria né. Condição necessária para o estabelecimento de uma economia de crédito. Por outro lado. O sistema de confiança e presentes. Que Grabber acusa injustamente. O Smith de não considerar. Só é possível. Entre pessoas conhecidas. E conforme Mises pontua. No tier of money and credit. É. Um sistema de escâmbulos. Não pode durar muito. Tendo em vista. Que a sua. Que a complexidade econômica. Necessita de um sistema contábil. Através de um meio comum de troca. É. Vocês querem pegar um exemplo. É só. Olharem a minha. A minha. O meu fiasco né. De cálculo. De vantagens comparativas. No. Na série de microeconomia. Então se vocês pegarem lá. Na playlist de microeconomia. Eu faço lá. Um exercício simples. Que depois eu. Eu percebo. Que o meu problema. Foi na hora de transcrever. As vantagens comparativas. Por isso que o cálculo. Ficou. Meio prejudicado. É. A gente percebe né. Que. Com dois bens. É muito fácil. Você estabelecer. Um acordo de troca. Ou alguns acordos de troca. Mas quanto mais. Você. Ganha novos bens. Para a economia. Mais é necessário. Que você precisa. Ter uma base comum. De cálculo né. Por mais que uma moeda. Mercadoria. Por mais que uma moeda. Mercadoria. Ou seja. Menos né. No mínimo. Uma moeda. Mercadoria. Mercadoria. O que torna. Perfeitamente. Plausível. A ausência de evidências. Para uma economia de escambo. Até porque. Você não tem como. Registrar né. Salário mínimo. Não gera desemprego. O trabalho. Econométro. Econométrico. Do Nobel. O penúltimo Nobel né. Porque o último. Eu nem vi ainda. A anunciação. Só sei que o. Bernanke. Ele foi. Ele foi. Laureado né. Ele ganhou o prêmio Nobel. Basicamente. Por resolver. Uma crise que ele mesmo criou. Mas tudo bem. Né. Mas enfim. O caso das redes de fast food. Observados por card. Ocorreram. No caso em que. Um aumento do salário mínimo nominal. Não gerou desemprego. Só que. Tinha. É. Sido observada. Uma época de aumento do CPI. Né. O índice de preços ao consumidor americano. E uma proporção inferior. A queda do salário. É. A queda no salário real. Né. Ou seja. O aumento do. Salário mínimo nominal. Era inferior. A queda no salário mínimo real. Né. E com uma demanda. Suficientemente elástica. Para a rede de fast food. Suficientemente. É. Inelástica na verdade. Né. Para a rede de fast food. Analisada. Repassar os custos ao consumidor. Até porque. Eu acho que era McDonald's que ele observou. Não lembro. Né. Mas é uma forma de competição monopolística. Né. Então você não tem uma. Você não tem uma. Demanda perfeitamente inelástica. Alguns vem McDonald's comum. É. Bem superior. Em relação aos fast food. Etc. Então. Era suficientemente inelástica. Né. Eu escrevi errado aqui no texto. Mas faz parte. Né. Isto é. Omite-se uma variável importante. Que muda completamente a questão. Tá certo. E aqui. É. Temos aqui a parte 5. Né. O quinto. Quinto item. Que é a emissão de moeda não gera inflação. Até ortodoxos dizem que não existe esse. Nexo causal. Então isso daqui eu tirei de um react. Curto. Que eu fiz né. Do Elias Jabor e da Renata. Da Renata. Ô caralho. Eu ia falar Renata Gaúcho. Renata. Nossa. Mano. Barreto. É. Eu esqueci o sobrenome dela. Real. Bom. Enfim. Que ele tinha falado. Não. Que até os ortodoxos dizem que não existe essa relação de néxo causal. Bom. O néxo causal é metafísico. Ele é necessariamente inferido através de uma análise lógica. Porque você observa a sucessão de fenômenos. Mas a própria causalidade ela é inferida pelo intelecto. Tá. Então. Você pode usar a técnica econométrica o quanto quiser. Que você não consegue inferir da correlação. Não necessariamente uma causalidade. Mas. Unicamente. Através de uma abstração do intelecto. Tá. É. Se definirmos inflação né. Aqui entra a questão. Porque. Não existe consenso entre o que significa inflação. Né. Eu. Cheguei a falar isso tá. No próprio react. Talvez. Seja até um pouco mais completo. Então. Se vocês quiserem. Um argumento mais minucioso né. Só procurar. Socratizando o debate entre Elias Jabor e Renata Barreto. Esse vídeo aqui do meu canal. É. Que eu dou uma destrinchada aí. Nessa questão. Mas assim. Enfim. O Elias Jabor é igual o Humberto Matos. Sabe. É o marxista. Que defende umas coisas que Marx acharia absurdo. No livro um do Capital mesmo. Tá. Mas enfim. Se definirmos inflação como aumento da oferta monetária. Então a inflação está em relação de identidade com a emissão de moeda. E não pode gerar a si própria. Né. É um absurdo metafísico. Porque ela teria que anteceder a si própria. Né. Se inflação é um aumento sustentado. Ou seja persistente. De um índice de preços. Eu acho que no Mancle. Só tem no. Powerpoint. Tá. Do Mancle. Eu não. Eu não reassisti minhas aulas de micro. Tá. Não tem no livro assim. Como aumento persistente. Consistente. Mas acho que tem no. No PDF do Mancle. Ou algum manual especificamente de micro. Que o. Que tá me fugindo a memória agora. Tá. Mas eu lembro que eu vi fora do. Do. Sandoval de Vasconcelos. Também tinha. Um outro manual de micro. Muito atrás. Que eu tinha usado nas aulas de micro. Que tinha falado. Sobre essa definição específica. É. Talvez no vídeo sobre efeito Cantillon e efeito Ricardo. Dos micro drops. Vocês devem achar isso daí. Tá. Então a inflação é resultado de uma variação do valor marginal da moeda. Né. E aí. Gente. Vocês acham que o círculo austríaco não foi. Não foi. Não foi. Resolvido. Vocês precisam estudar a história do pensamento econômico. Pelo amor de Deus. É. Teorema da regressão. O mesmo livro que eu falei. Theory of Money and Credits. Né. Eu não vou ficar repetindo. Eu não vou ficar repetindo milhões de vezes a mesma coisa. E fundamentar tudo. Toda vez que eu for falar as coisas. Porque. Tem crítica que os cara ainda não entenderam. Que já foi respondida. Como a questão do race switching também. Teoria do capital. Né. Pra. Que ela não se aplica. A teoria austríaca do capital. Porque. Todos os pressupostos. Que você tem. Pra ter uma. Hipótese de race switching. Eles são. É. Pressupostos. Que não estão de acordo com as definições austríacas de capital. Inclusive. Foi utilizado por Neo Ricardianos. Pra atacar o capital homogêneo neoclássico. Sendo. O capital austríaco. Heterogêneo. E de três dimensões. Então assim. Né. O Lucas Fávaro. Passou longe de ler um livro. Que fala sobre a questão do race switching. Que fala sobre a teoria do capital. Ele pegou a grande depressão americana do Rothbard. E foi bater em teoria do capital. Usando isso. Né. Com mega simplificações. Que assim. Distorcem absolutamente teoria. Então ele faz um mega espantalho. E aí ele fica. Batendo nesse espantalho. Mas tudo bem. Né. E aí depois você vai ver ele explicando a. Explicando a crise de um outro post do ECM. Cara. E os caras explicando tudo pelos efeitos. Cara. Impressionante. Não. A teoria austríaca dos ciclos econômicos. Não. Explica. Crise de 29. Aí os caras pegam todos os. Pegam e explicam com todos os efeitos. É. Previstos pela teoria austríaca dos ciclos econômicos. É. Impressionante. Né. Mas beleza. Vamos lá. Então a inflação é resultado. É. De uma variação do valor marginal da moeda. Em relação aos bens e serviços da cesta. Que formam índice. Seja por uma queda na produtividade. Ou pela moeda relativamente menos escassa. Então teria que ser uma queda global da produtividade. Tá. No caso de um índice geral de preço. Teria que ser dos bens que formam índice. Que já seria algo muito improvável. É. E o que é mais provável realmente. É. A moeda sendo relativamente menos escassa. Aumentando a emissão dela. Né. Ou seja. Depende de uma emissão maior. É. Fazendo com que a demanda por bens e serviços aumente. E a demanda por moeda diminua. A gente vai entrar mais nesses nuances. Né. Mas demanda por bens e serviços aumente. Porque você aumenta. É o efeito renda. Basicamente. Né. Só que aplicado em relação a moeda e a. E aos bens e serviços. Então. É. Como tem mais moeda na economia. Retir moeda fica mais caro. Do que aumentar sua demanda por bens e serviços específicos. Que vão estar de acordo com. Falando em termos neoclássicos. Sua função de utilidade. Ou as suas preferências. Né. Em termos mais gerais. Que vão. É. Através do seu padrão de consumo. Aumentar os preços dos bens de consumo. Que os consumidores. Ou investidores que primeiro recebem a moeda. Passam a consumir mais. Mais. Ou seja. Isso é o efeito Cantillon. Né. Ou seja. O aumento dos preços. Não é um aumento generalizado. E. Para ele se tornar generalizado. Isso só vai ser. A médio e longo prazo. A curto prazo. Você tem uma distorção dos preços relativos. Tá. É. Por conta desse. Desse padrão heterogêneo. De expansão de demanda. Tá. Mesmo que você tivesse o helicóptero. Do Milton Friedman. Tá bom. É. Fazendo que. Beleza. Isso daqui eu já falei. Agora se a inflação for definida como desvalorização de moeda. Isto é. Causado. Novamente. Por uma. Improvável queda na produtividade global. Ou pela moeda ser relativamente menos escassas. Menos escassa em relação aos bens e serviços disponíveis. É. O problema de uma economia de mercado. Né. Sexto ponto. Né. O problema de uma economia de mercado. É concentração de renda. Né. Tô usando economia de mercado. Porque né. Já. O termo capitalismo. Já dá pra gente rejeitar. Primeiro porque. Meu argumento. Matador. Pra rejeitar o termo capitalismo. É o seguinte. Capitalismo. É uma derivação sufixal. Com ismo. Né. De capital. Capital. É o conceito mais controverso. E. Dentro da história do pensamento econômico. capitalismo. Então. Pra você definir capital. Você teria que ter. Uma. Concordância. Uma. Univocidade. Do que se entende por capital. Né. Como eu já falei que capital é esse bagulho absurdo. De complexo. Né. Tridimensional. Que tem aulas aqui no canal. Sobre teoria do capital. É o neoclássico. Fala que é um fundo de coisas que. Que gera alguma rentabilidade pro produtor. Né. Que é uma definição que sempre muda. Que as vezes ele entende como bem de capital. As vezes ele entende como capital financeiro. É. É uma questão. Ambígua. Muitas vezes. Até polissêmica. Dentro. Do próprio pensamento ortodoxo. Né. Então. O capital é realmente uma coisa pro. Pro marcos. Por exemplo. É dinheiro que se replica. Que se acumula. É. Através do processo produtivo. Né. Pela obtenção da mais valia. Excedente do valor do trabalho. Então assim. Capital é o conceito mais controverso. Da história do pensamento econômico. Então. Você faz um. Você define a economia de mercado. Seja. É. Que também não. Não existe consenso. Né. Existe alguma similaridade. Por exemplo. Uma coisa que é. Fechado. Entre todos os autores. É. Que é a propriedade privada. Dos meios de produção. Né. Agora as categorias analíticas. Isso aí. É. Que vem até mesmo da visão antropológica. Tudo mais. Difere muito. Né. De escola de pensamento. De autor. Etc. Então. Assim. Você. Tá pegando uma derivação. Sufixal. Do conceito mais controverso. Da história do pensamento econômico. Certo. E lógico. Surgiu com as categorias marxistas. Que eu rejeito. Uma cosmovisão. Tal. Apesar do método ser parecido. Do método lógico. Analítico. Até um pouco filosófico. Em algum sentido. É. De análise econômica. Ser parecido. Né. Da escola austríaca. Com o marxismo. Mas. É. O termo capitalismo. Ele tem esse problema central. Né. Que é justamente. O problema etimológico. Né. Enfim. Então. O problema de uma economia de mercado. Então. Estou usando economia de mercado. E não capitalismo. É. É. A concentração de renda. Então. Economia de mercado. Né. Definiçãozinha. Ação humana. É. Inclusive. Tinha outro. Outro. Outro ponto. Para a gente adicionar. Mas. Basicamente. Propriedade privada. De meio de produção. E a. Divisão do trabalho. Que daí deriva. E a livre iniciativa. Se a gente pensar. Realmente. Na economia de livre mercado. Para não entrar. Nessa polissemia. Em que tudo vale. Que intervencionismo. É. Mercado puro. É. Sejam a mesma coisa. Né. Mas enfim. É. Para a gente diferenciar. De economia mista. Tá. Então. Problema de uma economia de mercado. Concentração de renda. Aumenta de desigualdade. Por mais que ela seja. Mais eficiente. Alguns. Defendem essa tese. A desigualdade econômica. É um reflexo. Da heterogeneidade. De preferências. Isso daqui. Eu falei. Milhões de vezes. Que se manifesta. Em demandas heterogêneas. E portanto. Rentabilidades diferentes. Para cada tipo de produto. E alguns. Até não rentáveis. At all. Que simplesmente. São desperdícios de recurso. Do ponto de vista dos consumidores. É. Que também resulta. Em diferentes demandas. Por mão de obra. Que é a demanda derivada. No caso da mão de obra. Também tem por outros fatores. De produção. É. É. E consequentemente. Diferentes fluxos de renda. Que vão remunerar. Né. Essa. Remunerar. Esses fatores de produção. Os produtos. Propriamente ditos. Por outro lado. As múltiplas perspicácias. Em identificar oportunidades. Novos. Melhores. E mais baratos. Bens e serviços. Para atender os consumidores. Também alterna a distribuição. De rendimentos. Entre os produtores. Tal como as diferentes. Produtividades individuais. Dos trabalhadores. Especialmente. No setor de venda. E funções com a mão de obra. É. Mais relativamente escassa. Qualificada. Ou simplesmente. É um indivíduo. Mais produtivo. Para aquela mesma função. Também levam. Também levam. A diferença de remuneração. A desigualdade econômica. Não é só reflexo. Da diversidade. Das pessoas humanas. Para usar um termo. Que a esquerda gosta. Porque basicamente. Você ia matar a diversidade. Como um incentivo. A cooperar. Da melhor forma possível. Para atender os consumidores. É. Que exatamente. É uma competição cooperativa. Não uma competição destrutiva. Exatamente. Porque você compete. Para ver quem atende melhor. As necessidades. Dos demandantes. Outra coisa. Que se deve levar em consideração. É que a desigualdade. Pode ser intensificada. Por lobbies públicos. Privados. Então depende do tipo. De desigualdade. Que visam manter valores. De propriedade. De empresários. Como o Roppo fala. No TSC. Com influência política. Né. Assim como. Se deve considerar. A existência. Das falhas de governo. Visando interesses. Eleitoreiros. Tendendo a desviar. Da conduta. Que é esperada deles. Essa noção. De um concerto mais rico. É uma simplificação excessiva. Não se considera. Um sistema de compadril. Que cria. Reserva de mercado. Regulações. E essas regulações. Se pautam em produtos. De firmas. Já estabelecidas. Que tolhem inovações. E formas mais produtivas. E baratas de produzir. É basicamente. Vai ser tal. O conjunto. De qualidades. Que uma mercadoria. Precisa ter. Que um. Bem de consumo. Precisa ter. Além de criar. Custos burocráticos. De produção. Se olha. A existência de mercados. E concentração de renda. Nunca. Variáveis omitidas. Ou outras. Considerações. Mais complexas. É. Velho problema. Da heurística. De confirmação. Sétimo ponto. Livre mercado. Não é uma ordem espontânea. Pois não emergiu. Das interações. Das pessoas. Mas requeriu. Um arcabouço. Institucional. Estabelecido. Pelo monopólio. Da força. Estado. Sobre um território. Essa é uma questão interessante. Que eu vi. Uma entrevista. Do Alberto. Do Alberto. Sobre a lei. Dar um conjunto. De regras. Negativas. E não. Uma predição. De como o sistema. De se comportar. Isso tem. Também. No Institutions. Do Douglas North. O artigo. Que ele fala. Sobre a evolução. De instituições. Que ele fala. Que ela não pode. Determinar. A complexidade. Dos fenômenos futuros. Mas. Algum tipo. De comportamento. Que você não pode esperar. trabalhar. Assim como por exemplo. Eu acho que ele dá o exemplo. Do xadrez. De outros jogos. Que você sabe. Quais jogadas. O cara pode fazer. Quais ele não pode fazer. Você não sabe exatamente. A estratégia que ele vai usar. Quando ele vai usar. De que forma ele vai usar. Para que fins ele vai usar. Mas você sabe. O que ele não pode fazer. Você sabe as regras do jogo. Então as regras do jogo. Não determinam. Como o jogo vai ser. Por exemplo. Qualquer outro jogo de esporte. Um jogo de futebol. Você sabe quais são as regras. Mas você não sabe. Você sabe que você não poderia. Pelo menos esperar. Mas você não sabe. Como o jogo vai se desenrolar. Por mais que você tenha. As probabilidades. As estatísticas. E tudo mais. Você não consegue. Determinar. Precisamente. Esses fenômenos. Porque existe uma infinidade. De fatores. Que você não tem como prever. Enfim. Então. A lei dá um conjunto. De regras. Regras negativas. E não a predição. De como o sistema econômico. Se deve comportar. Eu sinto que os autores. Não atacaram. O núcleo do problema. Levantado pelo entrevistador. Com exceção. Quem foi mais próximo. O Alberto Mingardi. Creio que o cerne do problema. Esteja tanto. Na petição de princípio. Do monopólio da força. Sobre um determinado território. Para existência da lei. Que é a confusão. De lei. Com legislação. Que a lei tem muito mais a ver. Com o common law. Com uma lei. Que surge. De uma evolução. De costumes. Valores. Tudo mais. Existem coisas. Que são atemporais. Inegociáveis. E outras coisas. Que dependem realmente. Do contexto. Quanto na confusão. De liberdade negativa. De não ter sua vontade. Subjugada por outrem. A esquerda. Adora fazer isso. Que provém da lei negativa. Que nega um determinado. Tipo de conduto. Com a liberdade positiva. Que seria poder. Que implica. Enforçar. Através da coerção. Que se forneça. Os meios de ação. Para uma pessoa. Atingir seus objetivos. A ordem evolutiva. A ordem evolutiva de mercado. Não é escrita pela lei. Mas esta reduz a incerteza. Segurando. Direitos de propriedade privada. A conciliação de conflitos. Mesmo que o estado. Fosse condição necessária. Para esse desenvolvimento. Ele não seria a sua causa. E portanto. Não há como dizer. Que a ordem do mercado. Foi dirigida pelo estado. Através desse argumento. É um salto. E a ausência de uma distinção. Oitavo ponto. Devemos taxar os ricos. Para manter programas assistencialistas. E distribuir rendas. Ou simplesmente taxar os ricos. Existem algumas formas. Que podemos conceber. A taxação de grandes fortunas. Uma delas. É a tributação de bens de luxo. Porém. Como os bens de luxo. Não são tão necessários. A demanda. Tende a ser mais elástica. Do que sua oferta. Sendo a incidência tributária. Sempre sobre o lado. Mais inelástico. No mercado. Só vê. A parte de economia aplicada. A elasticidade de tributação. Da minha playlist de economia. Provavelmente. Na parte de tributação. Na aula sobre tributação. Também falo disso. Mas. Foca. Na parte de economia. Na parte de elasticidade. Das curvas. Isto é. O lado mais inelástico. Sempre o que vai sofrer mais. Que é o lado. Que tem mais a perder. Ao não fazer um negócio. Portanto. É menos. Sensível a variações de preço. No caso da elasticidade de preço. O produtor. Assume maior parte das perdas. Nesse mercado. Enquanto ao patrimônio. A maior parte do patrimônio. Da população mais rica. Está investido em papel de empresa. Diretamente na economia. Ou rico aporta seu capital em outro país. Ou desincentivo ao investimento produtivo. Reduz. O produto nacional. E aí. Tem aquela questão do capital improdutivo. Que vale. Um outro tipo de discussão. Tá. Porque. Basicamente. Se você fala. Capital ele necessariamente. Improdutivo. Ele não teria como ter uma. Rentabilidade. Porque minimamente. Você estaria. Ou sustentando o consumo de alguém. Ou estaria sustentando o investimento. Ou. É. Organização financeira. De uma empresa. Tá certo. Então vamos lá. Levando ao aumento. O aumento. A aumento de preços. E consequentemente. A redução da renda real. Da população mais pobre. Porque você reduz a produtividade. Reduz o produto. Reduz o produto. É. Tende a aumentar os preços. Porque eles estão relativamente mais escassos. E isso. Faz com que o poder de compra da unidade monetária. Do mais pobre. É. Diminua. E portanto. Você está. Diminuindo a renda real. Da população mais pobre. Tá. Que é a renda nominal. Né. Menos a variação de preços no período. Tá. Por outro lado. Como. A população mais pobre. Né. Consome mais bens de primeira necessidade. Sua demanda tende a ser mais inelástica. Tanto no caso da tributação de consumo. Quanto na emissão de moeda. Que inflaciona os bens de consumo. Né. Tanto que. Se vocês verem agora. O IPCA subiu de novo. E os mercados mais afetados. São sempre mercados. De. De. Bem de consumo. De primeira necessidade. Né. O estado obtém mais recursos monetários. De reais. Para hesitando a população mais pobre. De modo que seja a melhor forma de obter os recursos. Para manter uma máquina pública inchada. Porque você precisa ter uma receita. Tributária alta. Né. Nós já vamos voltar nisso. Sobre as falácias do história cabeluda. E do Ian Neves. Que eu fiz um vídeo. Respondendo especificamente o Ian Neves. Que também refuta. Essa mesma ladainha. Que o história cabeluda vive. Repetindo né. Esse mesmo. Bullshit aí. De que. Ai não. Porque veja bem. O estado. Só precisa tributar. Para enxugar liquidez no mercado. Então. Vai ver lá. O vídeo de. O vídeo respondendo o Ian Neves lá. Só faço uma cagadinha lá. De falar que. O estado não destrói moeda. Porque tinha esquecido. Essa parte de economia monetária. Mas eu tinha feito um. Já uma aula. Também né. No curso de EA. Sobre. É. Introdução. É. Economia monetária. E sistema financeiro internacional. Que explico isso. Tudo mais. Então assim. Conteúdo é que não falta nesse canal. Não vou. Ficar gastando tempo desnecessário. Repetindo coisa que. Já tem referência aqui no canal. Tá. É. O capitalismo. Tá. Explora. O capitalista né. Explora o trabalhador. Roubando o excedente do valor do trabalho. Defina capitalista aqui como. É. Detentor dos meios de produção. Tá. Roubando. Especialmente. Pense na figura do dono de fábrica. Tá. Roubando o excedente do valor do trabalho. Então. A teoria da exploração do socialismo e do comunismo. Se baseia na teoria do valor do trabalho. Pois se o trabalho é a única fonte do valor econômico. O excedente que o lucro gera ao empresário. É uma exploração do valor do salário. Trabalhador né. O valor do salário. Vamos dizer assim. A remuneração do salário né. Do trabalhador. Muito bem. Analisemos a teoria do valor do trabalho. Principalmente. Pra gente não confundir tá. Porque o salário é um. É um preço do fator de produção. Não é um. Não é um. Não é valor. Propriamente dito né. É. Uma coisa só que eu vou falar antes. É que. Já tem a ver com o que a gente vai falar agora. Inicialmente. Deve-se definir valor. Sem que se encorra numa petição de princípio. Como definir valor. Sendo valor de troca. Né. De modo a pressupor uma relação social. Apesar do valor. A se tratar de uma grandeza ortinal. Ser relativa. A uma preferência. Uma preterição. Portanto. Uma escolha entre no mínimo. Duas alternativas. É. Enfim. Nessa questão do. Valor. Ser o valor de troca. Eu estou falando que o valor. É um valor. Enquanto o quantum. Que aquilo que vai fundamentar o preço. A gente também entende o valor. Como aquilo que vai fundamentar o preço. Só que a gente entende o valor. Como um aspecto. É. Subjetivo de preferência. E esse aspecto subjetivo de preferência. Vai determinar. Tacitamente. Um acúmulo de experiências. Uma proporção entre a qual os bens são trocados. E essa proporção. Pela qual os bens são trocados. Vem de avaliações de custos e benefícios marginais. De unidades adicionais. É. Por o quanto você vai receber de benefício. É. E o quanto você vai ter que sacrificar. É. De um determinado bem. Para obter mais de um determinado benefício. Então essa avaliação marginal de custos e benefícios. Elas interagem. Entre as várias pessoas no mercado. Formando. Relações quantitativas entre bens divisíveis. Entre si. Entendeu. Então. O valor. Quando a gente fala. Que essa. Existe essa taxa. Que chamamos de taxa marginal de transformação. Ou preço relativo. É. Não é que estamos confundindo preço com valor. É que. Quem diz isso. Os marxistas que dizem que existe essa confusão. Por conta de chamar de preços relativos. Ou taxa marginal de transformação. Está impondo a sua definição. De valor. Para uma escola de pensamento. Que tem uma definição de valor diferente. Né. Então. Isso daí. É. De certa forma. Uma falácia de espantalho. Mas é um desconhecimento das definições. Né. Então você está. Atribuindo. Um símbolo a um conceito abstrato. Em chamado valor. Enquanto. Você está usando. O outro. Ele tem o mesmo símbolo. Para uma definição completamente diferente. Que já é uma manifestação. Para os neoclássicos. E para os austríacos. Por mais que os neoclássicos. Não se. Preocupem tanto com a. Com a discussão teórica. Né. Discussão teórica verbal. É. Portanto. A teoria de valor deles. É um pouco mais pobre. Apesar de existir alguma analogia. Mas. Né. Existem também as. As devidas diferenças. É. Por não estarmos falando da mesma coisa. Do mesmo conceito. Né. Então existe esse ruído comunicativo. Né. Então eles não entendem. Falam. Ah não. Porque isso daí é só aparência de valor. Eu já. Já penso até que. O valor da utilidade marginal. Que é o né. Que já vem dessa importância. Né. Do nexo causal. Entre o uso do bem. O atendimento do fim. A consecução do fim. Né. A. Obtenção de uma satisfação. De uma necessidade. Ou desejo. Ele. Não é a mesma coisa. Do que a. O valor de uso. Como um conjunto de características materiais. Né. Tem sim a ver. Obviamente. Também. Dentro da teoria marxista. E da teoria clássica. Com atendimento das necessidades. Mas isso daí. Tipo. É simplesmente uma parte abstrata. Que não é consistentemente considerada na teoria. Entendeu. Né. Mas enfim. É. É. Não vou me estender muito aqui. Porque eu já tô com uma pautinha. Eu não vou fugir muito disso. Tá. Mas só explicando um negócio que eu acredito que seja importante. Por mais que eu tenha dado uma leve digressão. Tá bom. É. É. Então. É uma grandeza original. É. E se vocês querem ver como ele se manifesta numa taxa marginal de substituição. Eu ainda vou fazer vídeos né. Sobre a taxa marginal de substituição. Não vale. É. É. Mas vejam lá. As preferências Cobb Douglas. E como elas podem ser verdadeiras. Como preferências demonstradas. E não necessariamente preferências. É. Reveladas. E mutáveis. Tá. Apenas o valor de troca pode ser definido em termos do contexto específico da troca. E não há nada na origem etimológica que impeça o emprego da palavra valor. Entre a relação entre o indivíduo e a res. Né. A coisa em indivíduo humano e a coisa. Valor de maneira geral é a importância atribuída a algo. É. Inclusive os valores né. Na filosofia antiga também tinha muito a ver com esses princípios. Com a virtude e tudo mais. Que era algo que a qual já era atribuída a importância. Né. Por se tratar de importância esta varia de acordo com as avaliações individuais. Sendo então subjetiva. Neste sentido. Utilidade por outro lado é definida por Menger né. Como o nexo causal entre o emprego do bem e a satisfação de uma referida necessidade. Para Mises e essa posição que eu adotei nesses termos por muito tempo. Mas que existem algumas discordâncias que eu e o Kaique estávamos desenvolvendo. Eu vou falar disso mais para frente. É a relação causal para redução de um desconforto. Só que essa questão de redução de desconforto. que foi uma transformação um pouco mais geral do suposto axioma do Jeremy Bentham. Utilitalista. Que você quer fugir do prazer. Fugir da dor e ir para o prazer e tudo mais. O Mises percebe que é problemático. Porque ele tem a ver com a forma que você avalia as coisas. E não propriamente com prazer e dor. No sentido hedonista da coisa. Exatamente porque a própria dor pode ser positiva para um homem. Ou para um cara que é masoquista. Sei lá. Ele fala que é problemático para a generalidade você colocar nesses termos. Mas na verdade. Tanto eu e o Kaique a gente percebeu. Que é uma preferência entre estados futuros esperados. E não propriamente um desconforto presente. Com uma situação certamente mais confortável futura. Mas é apenas conjecturas. E qual conjectura você prefere. Que você acredita que vai existir. Conforme você agir e interferir na realidade. Então devido ao problema que o Kaique e o identificamos nessa questão. Do desconforto do seu motor da ação. Digamos que seria a relação causal identificada. Para um estado de coisas esperado. Que é preferido a um estado de coisas alternativo. O aspecto marginal do valor. Se refere a relação antinômica. Ou seja de oposição. Da proporção inversa. Da disponibilidade objetiva. Extensiva. Do bem econômico. E a urgência subjetiva. Intensiva. Do fim. Do objetivo. O valor da utilidade marginal. Portanto é uma relação antinômica. De oposição. Entre objetividade e subjetividade. E não puramente subjetiva. Ao contrário do que é comumente. Concebido pela teoria. E mind blowing. Para quem é austríaco aqui. Ou subjetivista. Que aparentemente. Não estávamos levando esse aspecto de oposição. Em consideração. Mas eu descobri isso. Através de um homem chamado. Mário Ferreira dos Santos. O crédito fica a ele. Em relação ao custo. Este é o ônus. De se abrir mão. De uma alternativa. Deste modo. Todo custo. É um custo de oportunidade. Pois abrir mão de um recurso. Abre-se mão da alternativa. De empregá-lo a um fim. Cuja configuração material. É. De acordo com a expectativa. Daquele que empregaria. Um bem. No sentido. Que cumpriria. Essa determinada função. Então. Baseada no seu conhecimento. Sobre os efeitos objetivos. Pela experiência passada. Né. É. Ora. Se o custo. É a abdicação de serviços. Que um bem prestaria. Então. O custo pressupõe. Em sua definição. Importância atribuída. Ainda que menor. Aquilo que se pretere. Que é o contrário de preferir. É uma preterição. Tanto que impreterivelmente. Que é a forma que você não pode abrir mão. Vem justamente disso. Abdicar. Abrir mão. Estar disposto a sacrificar. Mais do que outra coisa. Então. Aquilo que é preterido. Aquilo. Que é. Você escolheu algo. Em detrimento daquilo. Deste modo. O valor. Se manifesta. Em uma demonstração. Proporcional. De preferência. Tal como uma função. Utilidade. Cobb Douglas. Que não é estimada. Com precisão. Pela gente. Mas se manifesta. Em uma preferência. Demonstrada. Escolher uma cesta de consumo. E essa preferência. Muda até mesmo. Pela sua imprecisão. Estimativa. Mas sempre manifesta. Uma disposição. Substitui um bem. Por outro. Além. Do acúmulo de experiências. Também mudar. Essa relação de proporção. Através de uma taxa marginal. De substituição. Que determinará. A disposição. A pagar do agente. Nas múltiplas negociações. No mercado. A interação. A interação. Das avaliações. De custos. E benefícios. Marginais. Manifesta-se. Hierarquia individual. De prioridades. Em proporções. De bens. Em relação a outros. Pelos quais. São trocados. Isto ocorre. Através da divisão. Dos bens. Entre unidades. Relevantes. E o misdenomina. Unidade. No ação humana. Como a menor quantidade. Que possa ser objeto. De uma escolha. De uma escolha. Quanto ao valor. Trabalho em marcos. Que a gente compreende. O valor. Como. Propriamente. Essa relação. Quantitativa. Entre os bens. Ou quanto você troca. Um bem. Em termos de outro bem. Que é o valor de troca. Coditativo. Que concebemos. Como preços relativos. Por se tratar. Do custo de uma mercadoria. Em termos de outros. Costo de oportunidade. Obtida pela razão. Entre seus preços. Então. Essa razão. Quantitativa. Esse quântum. Do valor. Em essência. É determinada. Pelo tempo de trabalho. Socialmente necessário. Explora uma relação. De trabalho. Assalariado. Vai gerar um valor. De uso. Em cada mercadoria. Comparada. Com outra. Isso quer dizer. Que o tempo. De trabalho. Médio. Que é justamente. Pela quantidade. De trabalho. Empregada. E também. Com empenho. O empenho médio. Em um dado estado. De tecnologia. Entre as diversas. Qualificações. Sobre a relação social. De trabalho. Salariado. É o que vai determinar. O valor da mercadoria. É. E mercadoria. Ele utiliza esse termo. Que é justamente. O bem. Que vai ser comercializado. No mercado. No mercado. Aí o Barber. Que critica. Fala que. Aquilo que vai ser comercializado. No mercado. Não necessariamente. Tá. Dentro dessas relações. De produção. Ele dá o exemplo. De que você pode achar. Uma pepita de ouro. Ela vai ter valor de mercado. Tudo mais. Porque as pessoas. Estão dispostas. A aceitar aquilo. Com meio de troca. E por aí vai. É. O problema. É que. Se o salário. É determinado. Pelo mínimo de subsistência. Da lei de ferro dos salários. Que é historicamente. Contingente. As mercadorias. Que comportam. Este mínimo de subsistência. Última análise. São determinadas. Pelo mínimo de subsistência. Dos mercados. Dos trabalhadores. Que produzem. Essas mercadorias. Que são as mercadorias. Do mínimo de subsistência. Tornando a explicação. Circular. Porque. Basicamente. O valor. Das mercadorias. Seria explicado. É. Pelo valor. Das mercadorias. Entraria num ciclo infinito. Então. Você tem. O trabalho. Sendo remunerado. É. Quantificado. Em termos da mercadoria. Do mínimo de subsistência. As mercadorias. No mínimo de subsistência. Sendo. É. Tendo seu valor. Quantitativo. Determinado. Pelo. Trabalho. Daqueles que a produzem. Que também. É determinado. Que também. Pelo mínimo de subsistência. Entendeu. Você. Entra num. Regresso infinito. Né. O. Resus Huerta de Souto. Fala isso. Já vou abrir aqui. O livro dele. Né. Isso se deve ao fato. De que o trabalho. Tem seu valor estimado. Como qualquer mercadoria. É. Em um conjunto de mercadorias. O próprio. Quântum. Do valor adicionado. Pelo trabalho. Acaba em última análise. Sendo mensurado. Em termos do. Quanto do valor. Adicionado pelo trabalho. De modo que o valor. Seria explicado. Em termos de si próprio. Nunca explicando. A origem do valor. Por outro lado. Aqui está. A maior complicação. Da teoria. Da exploração. Especificamente. Essa teoria. Também se complica. Explicar o papel conjunto. Dos prejuízos. Como parte sistemática. Do ajuste. Do processo de mercado. Desse modo. Em sua concepção. Existem três possibilidades. Na média. Do processo global. Os lucros. De certas firmas. Compensam. As perdas. Das outras firmas. Mas isso não quer dizer nada. Visto que o custo de oportunidade. Das despesas. Dos consumidores. Implica na redução. Do consumo. Na mesma proporção. Em outros mercados. Que seria a soma. Das proporções individuais. Do custo de oportunidade. O prejuízo. Pode ser. Uma desvantagem. Na implementação. De tecnologia nova. Que reduz o custo médio. Das firmas. Daquela indústria. O que é plausível. Apenas para produtos homogêneos. E que é um caso específico. Que não implica. A generalidade. Da existência. De perdas. Tal como lucros. E aí. O terceiro. Terceira possibilidade. O prejuízo. Pode ocorrer. Como uma deficiência. No consumo. Causada. Pela tese. Do empobrecimento progressivo. Mas é problemática. Eu perceber. Que o salário real. Aumenta. Com o aumento da produtividade. E também. Se refere. A um caso especial. Aumento da produtividade. Aumenta a quantidade. Do produto. E a unidade monetária. Comprar mais. Mas se existe. Prejuízo. Este é comum. Então o lucro. É possível. Mas não necessário. Ou seja. Ele é possível. Ele não é necessário. Em termos de lógica modal. Porque. O lucro. Ele é algo. Que pode vir a ocorrer. Pode vir a ser a zero. E pode ser algo. Completamente diferente. Ser negativo. Pode ser prejuízo. Mas como ferramenta. De cálculo econômico. Lucros e perdas. São necessários. Para o ajuste. As necessidades. Dos consumidores. Depende do sentido. Que você compreende. Necessário. É. De modo. Que ele deve possuir. Uma causa anterior. Necessária. Mas o prejuízo. Também. Precisa. E além disso. Essas causas. Devem ser. Ambas. Sistemáticas. Já que. São ferramentas. Sistemáticas. Do. Cálculo econômico. Dentro de uma economia de mercado. E que. Pelas razões acima. A teoria da exploração. Se mostra insuficiente. Para sua explicação causal. No caso do prejuízo. Além disso. Se a economia. Fosse um jogo de suma zero. A riqueza. Seria apenas transferida. E o crescimento econômico. Seria impossível. Sendo que o próprio Marx. Admite. O grande avanço. Da produtividade. Seu conceito. De economia de mercado. Em relação. São as formas anteriores. De produção. De forma. Excessivamente. Até otimista. Ah. E agora. Vou mostrar aqui. O rodapé. Do. Vocês estão vendo aqui. A minha câmera nova. Porque a minha câmera deu pau. Mas enfim. Aqui ó. No livro. Do. Ele faz aqui. Ele elenca né. Na página 147. No rodapé 162. Do socialismo. Cálculo econômico. Função empresarial. Os principais argumentos. De maneira. Ultra resumida né. Então fala. Ah não. Não. São todos os bens econômicos. Que são mercadoria. Que até mesmo. Que são mercadorias. Que são. Os negociados. No mercado. É. São necessariamente. O produto do trabalho. Podem ser bens da natureza. Tudo mais. É. Sendo escassos e úteis. Para alcançar os fins humanos. Se eles constituem. Constituem. Bens econômicos. Aí aqui né. Em terceiro lugar. Os teóricos do valor do trabalho. Caem numa contradição insolúvel. E no raciocínio circular. Uma vez que. Se o trabalho. Determina pelo valor dos bens. É. Determina o valor dos bens econômicos. E esse é. Por sua vez. Determinado. Pelo valor dos bens econômicos. Necessários para reproduzir. E manter a capacidade produtiva. Do trabalhador. Mínimo de subsistência. Nunca se chega a explicar. O que é. Em última instância. O que determina o valor. Por fim. Em quarto lugar. Total. Eles desconhecem. A questão da preferência temporal. Diferença intertemporal. Dos bens disponíveis. Para consumo imediatos. E por aqueles. Que precisam passar. Por mais processos. Por isso eles são mais indiretos. Porque existem mais etapas intermediárias. De produção. Para chegar até o consumidor final. E que dependem de complementos. Para terminar esse processo de transformação. Que é o que a gente fala. Da teoria do capital. Que o. Por isso que o Baver. Ele bate na teoria. Dos juros. Tanto do Marx. Quanto de outros autores. Porque ele percebe. Que existem qualias fundamentais. E aí ele faz essa. Esse inquérito. Primeiro ele faz a teoria negativa. Ele vai bater em muita gente. Tanto liberal. Quanto marxista. E depois ele vai fazer a sua teoria positiva. Isto é. Primeiro ele fez a teoria crítica. E depois ele faz a teoria positiva. Isto é. A teoria explicativa. Analítica. Né. Do capital. Claro que ela não é perfeita. Mas. Daí que surgiu. A compreensão do processo complexo. De produção. Tá difícil. Agora o cachorro vai começar a latir. E não. Meu cachorro não. Os cachorros aleatórios. Meu cachorro tem um latido. Ardidinho. Que bom. Enfim. Vamos voltar aqui ao podcast. Beleza. É. Muito bem. A taxa marginal de transformação. Ou preço relativo. Não é chamado de valor de troca. Porque não. Não. Não porque confundimos preço com valor. Mas porque esta ainda é uma forma como o valor aparece. Dentro da visão austríaca. Os preços relativos são resultantes das interações entre as taxas marginais de substituição. Ou seja. Quando se está disposto a abrir mão de um bem para obter outro. De um sem número de indivíduos. Estabelecendo uma proporção de troca através das negociações das pessoas. Com importâncias relativas diferentes aos bens trocados. Geralmente inversa. Valoração inversa. Que os intervalos são compatíveis. Né. Muito bem. Uma coisa interessante a se notar. É. Que um dos comentários do canal economia para iniciantes. Meu amigo. Foi de que o dinheiro não possui utilidade marginal decrescente. Mas isso daqui é uma confusão comum. E que a economia de mercado necessita de uma acumulação abstrata. Além disso. Aí ele já se baseia justamente dessa. É. É. Acho que eu explico aqui. Eu devo explicar aqui. Tá. É. Ele faz uma hipostatização. Basicamente. Ele. Concebe um ente da razão como um ente concreto. Tipo. Innecessariamente isso tem que acontecer. Já vou explicar. É. E além disso. Pontua que a força de trabalho não possui utilidade decrescente. Pois existe lucro. E devido ao lucro. O cara vai querer empregar mais força de trabalho. Depois o rapaz diz que a teoria do valor não pode ser a histórica. Pois a. É. Categoria do valor se restringe a forma de produção capitalista. Vamos por partes. O dinheiro é um meio geral de troca. Se o uso não se refere ao consumo direto. Mais da aquisição de outros bens. Isso aqui é crucial. Isso aqui também está no TMC. Do MIS. Na Thurman and Credit. Deste modo. O valor marginal da moeda se refere a sua utilidade como meio de troca. Se este se torna relativamente menos escasso aos bens. Em relação aos bens e serviços que pode comprar. Seu poder de compra diminui. Pois aumenta-se a demanda por bens e serviços. Reduzindo a demanda por moeda. Sendo esta a demanda nova não baseada em produção prévia. Mas um aumento da quantidade de meio de troca. E portanto sua utilidade como meio de troca inferior. O efeito renda. Quanto a acumulação abstrata. Isso se deve a uma visão plutológica da economia. Na realidade a acumulação de capital implica em aumento de complexidade da cadeia de produção. Que aumenta a produtividade pela especialização do capital. E também pode ter a questão dos impasses da especialização. Conforme o Pearl Byland fala. No qual a inovação disruptiva basicamente. Leva a uma necessidade de readaptação da estrutura de capital. Que desvaloriza o capital das empresas estabelecidas. Nas formas de produção antiga. Nos paradigmas antigos. Isso daí é algo importante para a gente perceber. E aí nesse ponto eu divergiria do Kirchner. Exatamente porque nesse caso ele seria necessariamente desequilibrador. Mas colocaria realmente como o Kirchner fala. Um deslocamento para um equilíbrio mais eficiente. Então. Que aumenta a produtividade pela especialização do capital. Justamente para atender necessidades dos consumidores. Em uma economia que muda ininterruptamente. Não existem garantias de demanda futura. Para que o mesmo conjunto. Aí eu fui pecar em pós-quenéis. Hard. Para que o mesmo conjunto de indivíduos. Acumule patrimônio indefinidamente. Sem lobby com o Estado. Então. Não existem garantias de demanda futura. Para que o mesmo conjunto de indivíduos. De agentes do mercado. De produtores. Acumulem patrimônio indefinidamente. Sem fazer lobby com o Estado. O sistema econômico. Não é mais do que um ente da razão. Porque ele se refere a um fenômeno real. Que acontece. Mas enquanto o ente. Ele é unicamente um ente. Como um conceito abstrato. Da razão. Não possui um fim em si próprio. Todo sistema econômico. É. Tem. Por objetivo. Por mais que. Ele surja complexamente. Através dessa conciliação de interesses individuais. Ele vai visar a alocação de recursos escassos. Para atender necessidades humanas. Esse argumento é falacioso. Porque ele atribui ao ente da razão. Uma existência concreta. Né. O rapaz deve explicar também. De que forma. Mantendo capital fixo. O trabalho estaria alheio. As leis. A lei dos rendimentos marginais decrescentes. De modo que a lucratividade fosse sempre maior. Com maior emprego da força de trabalho. Tanto porque. Pela elasticidade da demanda. Porque a demanda necessariamente. Vai diminuir. Com aumento de preços. Ceteris paribus. Eu já falei da questão. Dos bens de Giffen. Ser uma quebra da cláusula. Ceteris paribus. E se você olhar a mudança. Na curva de indiferencia. Que é mostrada no. Capítulo do Varen. Que trata né. Dos bens de Giffen. Você percebe que. Tem que haver. Essa mudança. Né. Não pode ser uma. Uma preferência. Esqueci o nome da preferência. Eu vou até. Eu vou consultar aqui. Tá. Não é preferência. Monotônica. Mas seria como. A transformação. Monotônica. Da preferência. Quer ver. Rapidinho. Daí. Se eu sei que é chato. Preferências. Auxilma fraco da preferência revelada. Eu acho que era parte de referência. Preferência normal. normal. Mas enfim. No bens de Giffen. Você vê que tem. Homotéticas né. Que seria quando a demanda. Aumenta em proporção. Maior que a renda. Dizendo que é o meio de luxo. Não. Outra coisa. É. A linha divisória. Em que a demanda. Aumenta exatamente. Na mesma proporção. Que a renda. É justamente. No caso das preferências. Homotéticas né. Então. O consumidor. Prefere. Tx1. Tx2. Aty1. Ty2. Para qualquer valor positivo de t. As preferências com essa propriedade. São chamadas de preferências homotéticas. Os três exemplos. São substitutos perfeitos. Complementares perfeitos. Preferências com a Douglas. São exemplos de preferências homotéticas né. Então. Seria um caso de preferência não homotética. Você já teria uma mudança. No formato. E na. Proporção né. Da curva de indiferença. Então. Você precisa ter necessariamente. Uma mudança de preferências. Que não é simplesmente. Uma mudança de proporção. Tá certo. Tá. Vou sempre maior. Com o emprego da força de trabalho. Quando até Marx. É. Concebe que. Mais trabalho. Reduz o valor médio de produção. Exatamente porque. O. Valor trabalho. É o valor. Médio do trabalho. Não é o valor. Agregado. O trabalho né. Ora. É tolista acreditar. Que com um número limitado. De ferramentas. A todo trabalhador. Adicional. Pode ser indiscriminadamente. Atribuída. Alguma tarefa. Se o capital não varia. Ou cada trabalhador. Adicional. Acrescenta menos. A produtividade. Da firma. Exatamente porque. Os fins de produção. Já estão sendo supridos. Pelos trabalhadores. Previamente. Contratados. No último ponto. O jovem. Corre uma abstração. Do concreto. Quando diz. Que a teoria. Do valor. É a histórica. Pois ignora. A antinomia presente. No valor concreto. Entre a generalidade. Necessária. Até mesmo. Para que exista. A categoria. Valor. E a contingência. Histórica. Ora. Se o acúmulo de experiências. Do indivíduo. Afeta a valoração. Do bem. Não se pode negar. Que existe um componente. Histórico. O acúmulo de experiências. Na utilidade. Atribuída. Pelo indivíduo. Ao bem. Na expectativa. Da consecução. Do fim. Mas se existe. Uma categoria. Valor. Então existe. Alguma forma. Comum. Aos valores. Como forma. Individuada. Que podem ser. Abstraídos. Pelo intelecto. E se aplicam. A todas as manifestações. De valor. Independentemente. Do sistema. Econômico. A escassez. É um mito. O problema. O problema. É apenas. De distribuição. De recursos. Bom. Esse pensamento. É muito comum. Entre candidatos. A tecnocracia. Tecnocrata. É. Acreditam. Que. Devido a um alto nível. De produtividade. Das economias. Modernas. A escassez. Isto é. A limitação. De recursos. Escassos. Face. A potencialmente. Limitada. Gama. De fins humanos. É um mito. Uma condição. Meramente. Do sistema. Capitalista. Devido. As ganancias. Dos donos. De fábrica. A ganância. Como. Ente abstrato. Dos donos de fábrica. Mas a Wilton. Contra uma lei fundamental. Da natureza. A lei da conservação das massas. Ignoram que produzir. Não é criar matérias novas. A matéria. Nos é dada. Pela natureza. Não é replicável. E tão pouco limitada. É tomar nuco. O cachorro. Os fatores de produção. São distribuídos. E disputados. Entre as diversas aplicações. Industriais. Alguns são mais gerais. Alguns são mais específicos. Isso é uma crença. Sem qualquer fundamento. Na realidade. O estado. Não precisa de impostos. Para se financiar. Imposto. Não é roubo. Pois o estado. Emite a moeda. Pela qual. Ele cobra o imposto. Isso daqui. Também está com Ian Neves. E acredito que talvez. História Cabeluda fale disso. O problema dessa falácia. É que. Em primeiro lugar. A maior parte da emissão monetária. Se dá através de bancos comerciais. Que emitem moeda escritural. Sob um multiplicador. Keynesiano. Que é. 1 sobre 1 menos B. Que é justamente. A propensão marginal. Eu não lembro se é. A propensão marginal. O consumo. Ou a poupa. Eu acho que é. A propensão marginal. Ao consumo. Eu lembro que. A função. A função. Consumo. Keynesiano. Era o consumo. Autônomo. Mais o B. Que é o coeficiente angular. Vezes a renda. Porque eu tive até. Uma revisãozinha. De macro. E esse B. Ele vai estar embaixo. Então vai ser. O coeficiente angular. De quanto ele vai consumir. Em relação a renda. Então provavelmente. Seria 1 sobre. A propensão marginal. A consumo. Então quanto menor. For a propensão marginal. A consumo maior. Vai ser o multiplicador bancário. Então realmente. É 1 sobre. Propensão. Marginal. A poupança. Beleza. Então. É. Emitei moeda escritural. Sobre o multiplicador. Keynesiano. Dos depósitos. A vista. É. Que é obtida. Pela venda da força de trabalho. Por parte do. Do. Indivíduo. Nos seus encaixes. Ou de qualquer bem ou serviço. E disso. O estado não é dono. Meu amigo. Tá bom. e até você que acredita em um valor trabalho deveria levar isso em consideração e que a moeda é simplesmente o que ele vai receber em troca disso que vai representar esse valor obtido para que ela seja trocada pela mais variável gama de bens e serviços tributar é retirar os bens que alguém receberia como fruto do trabalho ou atendimento de alguma demanda, tanto é que o imposto era cobrado em espécie antigamente, inclusive tem uma série muito legal que vocês quiserem assistir que chama Barbarinha que você chama Barbaros, não é tão legal quanto o Vikings, mas que mostra um exemplo de tributo sendo cobrado em espécie que era comum na época que o Império Romano tributava as tribos bárbaras além de gerar perdas de peso morto e distorções alocativas como a gente vê em microeconomia naturalmente e justamente distorções alocativas porque você simplesmente move recursos de um determinado mercado para outro esse argumento não só ignora o custo de oportunidade que é um conceito básico de economia e o fruto do trabalho perdido na abstração monetária como é factualmente falso em relação ao sistema financeiro nacional como eu fiz no react mostrei no react do Ian Eves no caso brasileiro a maior fonte de financiamento do setor público através da arrecadação tributária cerca de 3,73 em 2022 para o governo federal até o presente momento que eu gravo esse vídeo segundo dados da União no portal da Transparência sendo as operações de títulos de dívida pública mais um mecanismo de controle de liquidez justamente pelo Banco Central operações de open market se não fosse este o caso e o Estado se financiasse pela emissão de moeda estaria tirando recursos não monetários da sociedade como na época da tributação em espécie e isso é uma coisa interessante porque os títulos de dívida pública eles justamente eles mais rolam a dívida tanto que a gente contabiliza na incontabilidade social dentro do Brasil mas o superávit primário são resultados das contras primárias não é nem o superávit nominal que seria o superávit contando os juros da dívida mas sem descontar a inflação então para vocês verem a gente também usa a necessidade de financiamento do setor público não operacional usava principalmente na época de hiperinflação então a gente tem essas idiosincrasias no Brasil em relação a contabilidade social e uma coisa muito interessante é que refuta esse ponto do Inha Neves justamente porque o controle de liquidez é feito através do gerenciamento da dívida pública nas operações de open market e não através da tributação enquanto a tributação naturalmente acaba sendo a maior fonte de receita para o Estado então mas de uma maneira quando você emite moeda quando o Estado emite meios de pagamento ele não vai ele vai estar fazendo como se fosse uma tributação em espécie porque ele vai estar tirando recursos reais da sociedade mas não de uma maneira muito explícita mas de certa forma velada mais surrateira fraudulenta gerando menos reprovação popular ao governo em si afinal está pagando pagando entre aspas pelos recursos destinados a seus fins que se tornaram mais escassos os meios os recursos se tornaram mais escassos em relação aos fins dos demais consumidores principalmente se você tem esse monopólio da geração de moeda e se o Estado tivesse essa máquina na mão deles poderia simplesmente pegar isso daí e tirar na proporção que quiser os recursos da sociedade repassando os preços o aumento de preços pela cadeia de produção lentamente na distorção dos preços relativos e na expansão das demandas de quem vai recebendo essa renda do Estado essa renda podre essa ideia do Ian Neves contradiz a crescente elevação da carga tributária ao redor do mundo e não poderia estar mais alheia das discussões da realidade econômica na academia e aqui mais uma vez a gente tem um outro gráfico aqui para dar uma ilustrada nisso daqui porque não basta só usar os valores absolutos mas também mostrar a evolução da série temporal então você tem uma tendência ao aumento da tributação é claro que esse gráfico aqui é extremamente recente mas foi um negócio meio que de última hora que eu peguei mas para a gente mostrar como se comporta a elevação da receita justamente uma necessidade de ajuste fiscal fiscal deu uma melhorada mas ainda está patinando lateralizado entre o zero pouco positivo e pouco negativo enfim voltemos nossa já gravei uma hora de vídeo mas vai ser um vídeo longo eu não estou nem aí tá bom próximo ponto esse ponto é importante interessante nossa depois guys eu vou tentar colocar a ponta na minutagem do vídeo tá mas eu não vou fazer isso de uma vez tá então vocês me aguardem que isso daí vai ter depois tá porque eu não já estou muito cansado em gravando esse vídeo aqui então vamos com calma então tá ponto 12 empresário não gera emprego tá o empresário visa atender uma demanda por um bem de consumo ou serviço só ver aqui né por um bem de consumo ou um serviço desse modo ele deve alocar bem de capital insumos e trabalho complementar esses fatores e tudo isso a gente está falando só em termos de categoria claro que vai ser algo muito mais específico que isso mas serão elementos dessas categorias então né ele vai alocar esses fatores de produção para que o produto chegue ao mercado ou o serviço seja fornecido assim como um empresário demanda fatores não humanos de produção ele demanda os serviços que o trabalhador pode prestar pra ele e demanda na proporção que acredita ser ótima e que pode pagar fazendo avaliação de custos benefícios marginais por mais que imprecisamente e quantos trabalhadores precisa para operar os bens de capital essa demanda por mão de obra nada mais é do que o emprego dos trabalhadores no processo produtivo que passa renda pra eles e que no começo eles continuam recebendo a renda porque os custos são pagos independentemente da produção ser finalizada e que independem do sucesso do negócio porque eles compõem entre aspas muitas aspas a função custo do produtor quem diz que esta relação é obsoleta geralmente se baseia economicamente naquela mesma teoria de valor econômico que já é obsoleta ao longo da evolução do pensamento econômico e isso claro o fato dela ser antiga não vai determinar a validade dela mas que foi esperada na discussão propriamente dita existe capacidade ociosa de fatores de produção de modo que faz sentido buscar políticas de pleno emprego então eu respondi duas vezes a mesma questão precisamos de políticas de plano emprego questão 20 então a questão 20 não existe talvez eu só complemente este é um erro de capital do capital homogêneo veja os bens de capital são mais ou menos específicos para uma gama de fins de produção se seus complementos tanto bens intermediários quanto trabalho tecnicamente qualificado quanto outros bens de capital estão indisponíveis não há como empregá-los se não há poupança que forneça os insumos complementares ao trabalho e aos bens de capital ociosos os bens não serão finalizados e faltarão recursos para os bens finais bens de consumo final e faltarão recursos para outras aplicações industriais este é um erro comum a ortodoxos desenvolvimentistas que já até foi usado em minha exposição do ataque por uma colega auto-intitulada marxista que desconhecia essa teoria então ela falou isso que você está falando se você aplica para o pleno emprego pena que ela é crítica do pleno emprego na realidade porque ela observa que existe uma complexidade da estrutura de produção que é ignorada por quem busca o pleno emprego e aqui o complemento seria as bens de capital são heterogêneos entre si e além disso o valor dos bens de capital pode chegar a zero caso se tornem obsoletos investimentos de longo prazo que são fomentados por uma política de redução da taxa de juros barateamento de crédito ao não possuir errei aqui o verbo não possuir uma contraparte em fatores de produção acumulados leva a uma alocação temporal desses fatores que é insustentável no nível de complementos disponíveis bens intermediários e outro tipo de insumos de produção buscar o pleno emprego artificialmente através de investimentos insustentáveis é uma má alocação de fatores de produção e desperdício de recursos que consome capacidade produtiva ao contrário que o longa liça o calvo pergunta retoricamente num vídeo que eu respondi investimentos que não são lucrativos por não haver disposição a pagar dos consumidores finais para compensar seus custos alocam os fatores de produção para necessidades menos urgentes e de maneira arbitrária novamente os planos de um sem número de indivíduos são substituídos pelo plano de um burocrata ou um grupo seleto de burocratas o pleno emprego não é só uma obsessão da teodoxia mas um erro derivado da visão simplista do processo produtivo que também afeta os economistas ortodoxos tá então beleza próximo ponto décimo quarto a gente fez o décimo terceiro barra vinte agora é o décimo quarto você faz considerações econômicas a esquerda pensa mais no social quantos amigos já me disseram isso né não existe adjetivo mais genérico que social né é o famoso pra mandar bem no Enem né a ciência econômica trata da alocação de recursos escassos que são recursos insuficientes pra totalidade dos objetivos que são a maioria dos recursos que são alocados no processo econômico se estamos falando de pobreza de fome e condições básicas de vida estamos falando da disposição nesse caso a falta de recursos escassos para atender estas necessidades em outras palavras questões econômicas a ciência econômica é uma ciência social aplicada é um equívoco grosseiro recusar considerações econômicas como se fossem alheias ao problema assim como seria recusar a medicina para tratar de problemas de saúde por também envolver a questão social do acesso à saúde é uma falácia para evitar o julgamento do mérito das soluções propostas pela pessoa tá bom a viabilidade depende de considerações econômicas por mais que erradas como no Rongaliça pelo menos são considerações econômicas não fogem do debate econômico tá décimo quinto ponto socialismo não fracassou existem países socialistas que funcionam os outros nem eram socialismo de verdade bom eu já pensei e já está na resposta por favor assistam a leitura comentada de socialismo amargo que dois economistas deram um giro por países socialistas e supostamente socialistas e não só explicaram com base no que eles já desenvolveram em papers em outros livros de outros autores etc como foram in loco e foram sentir a coisa na pele tá bom então assistam a leitura comentada de socialismo amargo aqui no canal não vou colocar o link na descrição porque vocês tem que se inscrever no meu canal e acessar as playlists eu deixo as coisas muito mastigadas para vocês você tem que aprender a fazer pesquisa porque eu as vezes coloco um livro pirata para vocês e aí o link cai dá algum problema não sei o que eu tomo strike no meu canal porque eu usei um link de um pdf que dê alguma merda no google não importa aprendam a fazer pesquisa tá bom eu vou a medida do possível colocar referências no máximo eu coloco a bnt ou a listagem do que foi referenciado tá mas vão pesquisar por conta própria cara entrem na porra do meu canal se vocês estiverem no computador dão um alt tab ou depois vai brincar socialismo amargo vai brincar nas abas do canal vai navegar anota num papel mas pelo amor de deus parem de ser preguiçosos tá bom porque o pessoal fica me pedindo coisa que eu já falei em vídeo que eu já coloquei em descrição né e aí agora que eu não vou colocar provavelmente né eu posso acabar me contradicendo e colocando por favor aprendam a fazer pesquisa tá bom então assistam a playlist leitura comentada e a playlist sobre cálculo econômico também é recomendado aqui do canal né então aqui eu iria encerrar o vídeo mas coloquei mais 3 pontos 4 né blá 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 mas enfim né esses modismos né são repetecos de velhos argumentos fajutos sobre uma nova roupagem retórica isso deve ocorrer de novo né esse repetex deve se realimentar né porque o chamado da tribo inclusive leio um livro chamado da tribo do Mário Vargas Lhosa é sempre mais forte do que a razão pra essa galera então o nosso trabalho nunca termina e os raciocínios apressados sempre vão voltar a surgir com uma roupagem nova mas com os mesmos erros essenciais quando alguém te disser que o estado deve fazer isso ou aquilo entenda que a pessoa quer dizer que violência policial deve ser aplicada às pessoas isso o Mises fala tanto no caos planejado quanto no governo impotente né para que tomem decisões econômicas que deixadas a sua livre vontade não tomariam não existe liberdade civil sem liberdade econômica pois essa se refere à liberdade de tomar decisões acerca de seus próprios recursos socialismo estatal é pleonasmo não há como haver planejamento econômico sem ter autoritarismo para obrigar as pessoas a seguirem o seu plano em relação ao plano delas intervencionismo também é compatível com a liberdade civil conforme a regulamentação da vida econômica gera pretexto para outras formas de regulamentação da vida privada né os interesses privados não podem se sobrepor aos coletivos os interesses das pessoas não são agradáveis porque muitas pessoas possuem interesses incompatíveis com as das outras né ah falei errado né os interesses privados não podem se sobrepor aos coletivos os interesses das pessoas não são agregáveis porque muitas pessoas possuem interesses incompatíveis com as das outras noções genéricas do que se entende por bem comum diferem em conteúdo os planos são sempre individuais e quem profere um plano maior que não seja o de Deus que deve se sobrepor aos planos individuais tem um crucial um problemático complexo de Deus e na realidade não estará visando mais do que um coletivo supostamente concreto que um coletivo supostamente concreto acredita ser o bem comum a educação e todas essas pautas genéricas com mais pera não estará visando o que um coletivo supostamente concreto acredita ser o bem comum ser o bem comum ser a educação e todas essas pautas genéricas cujo conteúdo difere o plano do próprio pretenso planejador deveria subjulgar a vontade dos demais o plano coletivo é um ente da razão é o coletivo humano é um ente da razão que se refere a uma forma de organização entre indivíduos que não é propriamente um ente mas um fenômeno representado pelo ente da razão que conhecemos por esse coletivo por esse grupo ou basicamente uma categoria se você juntar as coisas em comum que teria uma forma comum você tem uma categoria que é um ente da razão naturalmente então é é o desconhecimento realmente da forma de pensar humano por isso que é necessário a gente entender filosofia então é pelo ente da razão que conhecemos pelo coletivo que basicamente seria uma categoria mudar a natureza deste ente para o ente concreto é o que o Mises denomina de hipostatização você muda uma categoria para um ente individuado o livre mercado tende a gerar monopólios ponto 17 o livre mercado tende a gerar monopólios bom vejam minha playlist sobre monopólios porque eu dou uma boa destrinchada em vários aspectos do assunto mas em resumo os monopólios não conseguem igualar a receita marginal ao custo marginal pois este não é calculado devido a ausência dos custos expressos em moeda dos fatores monopolizados assim como a incerteza da demanda também torna a receita marginal incerta ou seja a função custo do monopólio não é definível por outro lado as barreiras de entrada não são uma ameaça quando não são institucionais todo o mercado pode se tornar um mercado contestável através dos empreendimentos que se utilizam de empréstimos de fundos poupados e é isso que o Kirchner quis dizer com empreendedor puro por mais que tenha toda aquela discussão sobre ele ter ou não propriedade também depende da definição de propriedade como eu uso a Ropeana eu acho que não precisa necessariamente ele poderia alugar a elasticidade da demanda causada pela substituição por bens que não são diretamente substitutos mas que passam a ser mais prioritários conforme o preço do produto monopolizado aumenta ou seja existem consumos mais necessários que o consumo do bem monopolizado que passam a ser mais prioritários e que você abdica a mão de menos unidades progressivamente isso limita o preço que o monopolista pode cobrar assim como a indefinição da curva da demanda outra coisa a se notar é que a receita marginal é necessariamente negativa em monopólios de demanda inelástica isso está no Varian Manual Ortodoxo de Microeconomia ver meu vídeo baseado no Varian titulado demanda inelástica é bom para monopólio mas também vai estar na playlist de monopólios para evitar um pouco a sua fadiga para vocês verem meu conteúdo viabilizando a operação neste tipo de mercado além destes pontos o monopólio entre aspas natural baseado no controle exclusivo de um ou mais fatores de produção nas mãos de um único produtor pode sofrer concorrência de insumos substitutos sintéticos o Kirchner fala disso no competição de atividade empresarial sem contar que progressos tecnológicos reduzem o investimento de capital fixo inicial e necessariamente os bens de capital mais modernos estarão nas mãos dos novos entrantes e não das empresas já estabelecidas 18 investimento causa poupança com excedente gerado e não a poupança que causa o investimento porque primeiro você precisa ter o excedente para poupar aumentar a receita bom enfim esse 18 oitavo ponto inclusive foi feito por um professor meu de inclusive que se diz direitista caiu no famoso espantalho keynesiano da explicação da poupança pelo investimento mas é impressionantemente um erro trivial mas cuja falsidade em essência é desconhecida a falsidade que reside em sua essência é desconhecida o problema é que as abstrações monetárias sempre induzem ao erro como se de alguma forma as trocas monetárias diferissem em essência das trocas diretas ora se os recursos escassos necessários para o investimento não estiverem disponíveis inexistem os meios não monetários ou seja os fatores de produção os insumos a matéria-prima que os insumos são a matéria-prima junto com os bens intermediários a diferença que pode ter um insumo que é diretamente natural que ainda precisa ser transformado e os bens intermediários já foram transformados de alguma forma inexistem os meios monetários para que o investimento ocorra sem a disposição dos meios não há como atingir os fins sem excedente de recursos para construir bem de capital para pesquisa ou produção propriamente dita não há o que comprar com dinheiro que é um mero meio geral de troca ou meio comum de troca função da qual decorre também a função comunidade de conta e reserva de valor em certo grau reserva de valor em certo grau bom eu não falei qual que é a definição europeana de propriedade ser o direito ao uso exclusivo de recursos escassos bom último ponto que é o 19 já que o 20 e o 13 são o mesmo e eu já falei isso dois juntos 19 você deifica o mercado o mundo real é completamente diferente dessa baboseira de racionalidade perfeita que é por exemplo o que o Paulo Gala faz para espantalhar o Hayek ele fala exatamente o exato oposto do que o Hayek defende ele defende que o Hayek defende isso ele defende que o Hayek defende ele argumenta que o Hayek defende isso bom 19 o mercado é um processo complexo de interação interdependente de um número grande de pessoas aprendendo e tomando decisões mutáveis conforme acumulam experiência só vê a leitura da dobradinha de Hayek que eu li a pretensão do conhecimento e o uso do conhecimento na sociedade a escola austríaca não pressupõe uma racionalidade no mesmo sentido irrestrito o neoclássico também outro vídeo complementar seria os vídeos falando das visões de liberalismo antiliberalismo conservador e os liberalismos aqui no canal também vídeo aqui do canal esse é o título do vídeo então tão pouco um tempo que seria o tempo praticamente newtoniano dos modelos neoclássicos que não adiciona nada ao conhecimento e conduta dos agentes mas compreende já no caso da escola austríaca ela compreende que as mesmas limitações gnosiológicas de conhecimento se aplicam também aos planejadores e que os pressupostos neoclássicos caem também se os pressupostos neoclássicos caem também sua ferramenta analítica para determinar os estados de equilíbrio seria inútil seria muito limitado para otimizar a alocação de recursos em uma realidade complexa na qual o equilíbrio é um alvo móvel até porque se o conhecimento é disperso evolutivo tácito naturalmente não dá para você agregar isso no planejador central esse é o problema da burocracia se adicionar ao processo evolutivo de mercado bom é isso espero que vocês tenham gostado isso daqui é um vídeo inicial eu só estou começando isso daqui é só aquecimento isso daqui é só o resumo de coisas que eu falei em zilhões de vídeos aqui no canal tanto que eu referenciei os vídeos na minha própria fala se inscrevam no canal pesquisem bibliografia a bibliografia que eu falei também está nos outros vídeos e também está na própria descrição dos outros vídeos vocês não vão conseguir baixar em todos os links porque a zlibrary caiu os links de pdf de livros que estavam no instituto Rothfords lá também deu problema foderam o meu canal então aprendam a pesquisar vocês vão achar se vocês não quiserem comprar na belezuca da amazon que vai estar com o meu meu link para comprar das coisas da amazon aí no meu agregador de links vocês vão conseguir achar na internet vocês tem que aprender a pesquisar eu tenho que aprender a andar com as próprias pernas eu cansei de ficar mastigando coisa então forte abraço para vocês leiam mais e aí vocês não caem nesse tipo de baboseira que os modismos da esquerda levam a acreditar com essa retórica superficial forte abraço e fiquem com Deus se você não acredita fica com a força do Luke Skywalker e aí e aí e aí